E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês, aqui, mano, no canal do Lada Ror, que é o seguinte, rapaziada, hoje, mano, velho, eu vou fazer uma trollagem, mas, mano, vai ser a trollagem de final do ano que vocês tanto queriam, rapaziada, é o seguinte, essa Porsche aqui do meu amigo Renato Garcia está vendida, rapaziada, é isso mesmo, o Renato gravou o vídeo com a gente ontem e falou que o cara comprou essa Porsche aqui e ele vai retirar ela, tá ligado? E, rapaziada, é o seguinte, o Renato falou que o cara, mano, foi muito louco na compra desse carro, porque é o seguinte, ele não sabe quem é o comprador desse carro, ele anunciou, tá ligado? E o cara pagou, tipo, o Pix, do valor, mano, muito alto, muito alto mesmo, a mais a FIP do carro, tá ligado? Porque é uma Porsche que você não encontra, tipo assim, ele pediu um valor X, o cara foi lá e pum, pagou, ou seja, quem tá resolvendo isso é o Elton, tá ligado? O gerente da bagaça toda aqui. Rapaziada, vocês não sabem o que eu fiz, mano, eu chamei o meu amigo Thiago da T7, mano, ele é um vendedor de carro, mano, aqui de Londrina, eu falei assim pro Thiago, Thiago, vem aqui na minha casa agora, todo engomadinho, todo paquetão, todo cara da porva, tá ligado? Ele é da porva, mano, ele tem a loja de carro mais famosa de Londrina, ele tem dinheiro, eu falei, mano, vem você e seu segurança aqui, e velho, fala que você comprou o carro e vai levar a Porsche embora agora, ou seja, rapaziada, eu contratei um comprador fake do carro do Renato, e eu tô com o comprovante do Renato na mão, tá ligado? Tá aqui no meu celular, tipo assim, ele vai chegar, vai mostrar o TED que ele fez lá pra conta do Renato, e mano, ele vai pegar o carro do Renato e vai embora, tá ligado? A gente vai simplesmente roubar o carro do Renato, falando que o cara que tá levando o carro é o que realmente comprou, mas na verdade, rapaziada, não é, tá ligado? Mano, esse vídeo vai ser muito louco, já chamei o Thiagão pra vir aqui, só tô esperando ele chegar, ele falou que vai chegar com segurança, ele vai botar mal banca, coronado do céu, que vídeo, mano, na hora que eu contei esse plano pro coronado, ele não acreditou, velho. O cara vai pegar o carro, vai roubar e vai embora, o Renato nem vai saber quem é ele. E o Renato vai achar que ele é o comprador do carro, tá ligado? Porque o cara vai tá com o comprovante na mão, ele vai mostrar, mano, eu comprei seu carro, olha aqui, e vai liberar o carro, viado, é essa a intenção, tá ligado, mano? E essa, rapaziada, vai ser a trollagem do vídeo de hoje, vamos trollar o Renato roubando a Porsche dele, falando que, tipo, com o comprador do carro fake, tá ligado? Rapaziada, a gente vai esperar o Thiago da T7 chegar e eu quero ver o que ele vai desenrolar com o Renato, mano, porque eu não sei se o Renato vai desconfiar, eu não sei o que vai acontecer, tá ligado? Se o Elton vai interferir, não sei nem se o Elton tá em casa, só sei que eu peguei a Porsche pra entregar pra esse comprador fake e vamos ver no que vai dar, rapaziada. Vamos esperar o Thiago chegar. Rapaziada, é o seguinte, o Thiago chegou lá com a Porsche e o João Caetano e também chegou a minha estrela do vídeo de hoje, nego. Você quer o comprador? E aí, nego? Você que vai ser o meu... Lógico, já mandei esse não, já, rapaz, já mandei o Pix na conta, já. Mano, o bagulho vai ser o seguinte, eu já passei o plano pro Thiagão, olha a segurança dele. Deixa eu ver esse muque aí, deixa eu ver se é forte não, ó, ó, mano, vocês tem que intimidar o Renato, velho, ó, você comprou o carro, o carro é seu, você vai levar embora, você tá aqui pra ver o carro, se o carro tá em perfeito estado, tá ligado? Mano, Thiagão aqui da T7, vai jamais estourar de Londrina, acelera, meu parceiro, vamos pra cima, ó, deixa os moleque ali, ó, já vem pra cá, que aí você já vai vendo o carro e o Renato, mano, o Renato vai saber... Cuidado, meu, esse cara vai tendendo nada, velho. Ô, velho, chegou o comprador. Já pode? Aham. Cuidado, o cara é malado. O cara é limionário, mano. O cara é malado. Ó, 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 ó. De maria. Pode vir, nego, a porta tá lá embaixo. Chama, chama. Vai lá, vai lá. Nossa, que sonho desse cara. Que sonho desse cara. Os cara tá ali. Parece um comprador. Não, mas ele é, viado, ele é o comprador, vai... Ele parece um milionário mesmo, viado. O comprador mais feio que eu achei, rapaziada. É tipo assim, ele veio ver a Porsche e ele vai fazer todo o trâmite, mano. Eu chamei o Thiago da T7, mano, ele vai saber olhar o carro, tá ligado? Velho do céu. Eu acho que o preço vai ver o carro, não vai apenar, velho. Não, eu também. Olha do jeito que ele vem, mano, do jeito que ele vem. A Bama sai de uma reunião do banco, né? Não, com certeza. Também tinha emprestado pra comprar as coisas, não sei o que é. E aí, como você tá? Sim, graças a Deus. Tudo certinho? Tudo bom? Pode cumprimentar? Leãozinho tá com ele. Mano, é o seguinte. Quando o Renato chegar aqui, pergunta séria. Você é cara de bravo. Você é uma moça. Mandou sinal, mandou sinal. Ó, você vai olhar a Porsche. E aí, nego, já monta, fala o que você quer levar, ele monta no seu carro e... Vai pra T7. E já era. Acelera. Acelerando. Vamos pra cima. Bora. E o calor que tá, pai? Misericórdia. Tá muito calor. Então, Léo, tá calor, Léo. Tá calor. E aí? O que acontece? Tá quente, pai? Se você não vender a Porsche, o que acontece? Misericórdia. Olha o tamanho do cara que vai vindo aqui. Mano, eu vou chamar o Renato lá e, velho, eu tô com medo do que vai acontecer, mano. Porque o Renato não sabe que é o computador do carro, tá ligado? Bom, agora já chegou o Thiagão, agora só falta o Renato, vamos lá chamar ele? Vou falar que você chegou já. Vamos chamar ele já. Ô, Thiago, vem cá. Cala, meu amor. Thiago, eu tô gravando um bagulho e você vai reconhecer o cara. Ah, é? Você vai reconhecer. O quê? Você sabe quem é ele. Só vai na minha, tá? Daqueles caras de terno? É. Parece que é o Thiago e o soldado dele. É, cala a boca. O soldado dele. Cala a boca. Ah, Trinity! Trinity, hein? Aquele segura dele parece mais Go-Go-Boy que segura. Aí a gente chama de Go-Go-Boy. O Renato, ele não sabe se ele foi eu. Mas o Renato, o Renato, ele não sabe. Ele tá ali, ó. Ele vai ser o comprador fake da porta do Renato. Sério? Sério, mano. É. Fiquei de burro. Ô, Rê, o comprador da sua porta acabou de chegar e ela vai embora! Não tem como, eu tô fazendo os pics agora, pô, o que faltava. O quê? Ele tá aí, já tá vendo a porta, tá lá embaixo já com segurança dele. Tudo, o cara todo engomado. Meu pai que chamou ele. É que ele não tá me respondendo aqui mesmo. O cara trouxe... O badarra, o badarra. O cara trouxe um cara... O cara é gigante. Tá lá embaixo. Tudo, velho. O cara todo engomadinho. Mas ele ia buscar de guincho, cara? Ele fala... O biado, ó. Olha aqui. Acabei de fazer o curso dele. Deixa eu falar. Sério, deixa eu falar. Segura aqui, Donado. Ele é chato. Trouxe segurança, tá vendo todos os detalhes do carro. Falou que a porta... Mas eu acabei de apagar a terceira visão aqui? Não, mas ele tá falando que ele é um cara chá. Ele tá lá embaixo, mano. Caralho, dá, hein? É, ele tá lá embaixo. Ele balando pro cara. Não sei o que eu peguei. Esse cara tá lá. Um monte lá. Bora. Os caras estão aí, um monte. Olha lá, ele lá. Não é treta, não. Ué, vai que esse cara quer tretar. É, demorou pra esses caras aí, então. Demorou, então. Ah, demorou pra eles hoje. Eu vou logo que você já tacar a bunda nele. Ô, quer dizer... Vai lá, vai lá, vamos lá, vamos lá, me matar. É, ô. É, ele não amou o cara. É, ele não amou o cara. É aquele ali que comprou o carro? Não, mas cadê o Elton? O Elton tá pro portão pra eles entrarem e não aparece? Mas ele não falou que ia vir buscar. O cara mora lá em Balneário, ô caralho. Ah, seu pai que tava resolvendo. O cara vem feio larga. O cara vem feio larga. Mas ele não falou nada pra mim. É, a bortezinha vai embora. Olha a pinta do cara. Olha a pinta do cara. Olha lá, filho. Ele tá em reunião no telefone, tá, bobo? O cara tá em reunião. Você fala abaixo, tá? Deixa eu ver com o meu robô aqui. Depois você vê essa mesma foto. Vamos logo. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. É, né? Parece, velho. Parece, velho. Fica quieto, Leandro. Fica quieto. Fica quieto. Não, o cara que pegou meu carro foi o Leonardo, irmão. Vem, como é que vai? Prazer, já passei as fotos aqui pra fazer o seguro. Nesse translado aí. Vai levar o nome? Vai levar o nome. É Thiago, meu nome. Não, é Leonardo. Não, Thiago. Tá até sete aqui. Mandei o sinal no Pix pra você. Tudo certinho e já. Tá tudo organizado aí. Prazer, Chef. O meu carro foi esse aqui, olha. E aí, tudo bem? Como é que vai, Thiagão? Tranquilo? Não, não acho que... Ele mandou o Pix pra mim. Não, tem algum equívoco aí, Leandro. Mandei já, vim buscar, separei. Vim correndo, tá vindo a Maringá. Vim só buscar o carro. Tá confundindo. Será que não é golpe isso aí, não? Não, ele mandou o Pix. Já confirmei. Não, eu mandei o sinal também. Igualzinho ele, já. Vou ligar pra minha financeira lá e vou mandar o comprovante pra você aí. Olha, você recebeu entre duas pessoas no tempo, mano. Inclusive, eu tô até com o cliente, Neandro. Eu já tô intermediando a venda do carro. O carro vai pro Mato Grosso já. Vai carregar hoje ou tarde. 500 mil. 500 mil. Na verdade... Para, mas não fechei com você, Leandro. Não, tá tudo certo aqui, eu vou ligar lá. Vou mostrar o Pix aí pra mim? Só um minutinho, vou pedir a minha financeira lá. Não, tá tendo algum equilíbrio. Só um minutinho, só aguenta a mão aí. Não queria ele deixar lá embora, mano. Não, não tá entendendo. O cara falou que tava aí pra pegar a Porsche, eu abri pra ele. Deixa eu te falar, eu preciso do comprovante do sinal da Porsche do Renato. É, me manda urgente, por favor, porque tá tendo uma divergência. Que eu tô passando até vergonha aqui na casa do menino aqui. Não, não quero que você passe a vergonha não. É. Ah, se for ele... Não, manda pra mim. Você conhece, Thiago? Tá bom. É, eu conheço. Então beleza, então. Obrigado. Tá mandando, hein, tá. Então foi onde você comprou o carro com ele? Tô mandando. É, ele veio e comprou seu carro. Entendeu? Você é dos meninos. Ah, foi ele que comprou seu carro? Não, não sei. Eu quero garantir que eu tô falando com o Leonardo, não com o Thiago. Não é ele? Ele é o Leonardo. Ah, então não foi vocês. Não, não foi a parte de compra. Ah, se você não só comprou, mano. Tô aguardando aqui. Gostei dessa roupinha, hein, pai? Você viu, cara? A gente tá na negociação aí, né? Famo aí. Oh, e você comprou mesmo? Não sabia não. Foi, eu comprei. Achei que era zoeira do Léo? Não, comprei. Caramba, Léo. Comprou mesmo. Comprou. É, por que você não falou, viado? É, esconderam. É, ele que comprou meu jet ski. O carro já tá negociado, Renato. Ah, ele que foi lá. Comprou meu jet ski. Já vendeu pra outro cara? Já tô intermediado, já. Nossa, você se conhece, pode levar. Fechou, vamos levar o carro. Nossa, não tem... Fim, não tem que ir. Vou te mandar um comprovante no atos aí, ó. Ah, pode ser se conhece ele, mas o cara... Mano, eu acho que é de boa. O cara veio aqui em casa, veio... Carregando aqui, já vou mandar no atosar pra ele aqui, ó. Por esse mesmo, rapaz. Não, mas... É, cara dele. Ela mandou até um Pix aqui pra mim agora. Tô aguardando ela mandar o seu, ó. Meu, o carro... Não, senhor, foi... Tá tudo certinho, revisado, tudo mais. Tem um BO aqui, ó. Que eu vou falar bem cá pra você ver. Oi, Tiago. Mas não fica falando dos problemas, não. Não, tem que falar, viado. Tem que falar dos B, ó. Essa, você sabe como o motor de carro é aqui, né? Sim. Tá com vazamentinha aqui na correia aqui do alternador. Vem pouquinho? Vem pouquinho. Não é problema não, a gente resolve isso aí. O importante é que eu comprei o carro, já tem negócio pro carro, vou ganhar dinheiro porque eu vivo disso, né? Eu preciso ir embora, nego. Eu preciso acelerar, que os caras estão esperando pra carregar. Não sei, não é? Agora eu não conversei com você, mano. Cara, vai pra Sinop ainda hoje, viado. Vai pra Sinop. Não, eu vou falar, ó. Eu vendi pra um tal de Leonardo, certo? Lá de Balneário, com Buriú. Não, nego. Ah, não vendi, pode levar. É, pode levar. Ô, pode confiar. É, o cara vai te passar já. Já te mandei o comprovante no WhatsApp aí. Vou mandar pro... Não, aquele... Você não tava conversando com o Elton, o pai dele? Ah, tava. Então, liga pro seu pai aí, Renato. Olha, você tá te chamando pira, mano. Ô, nego, eu só precisava agilizar. Então, a gente pode ir. Não, pera aí. Não sei. Vai, vai vendo aí. Não, pera aí, pera aí, nego. Porra, eu não... Eu não... Eu fiz status de erro com você, pô. Preciso ir. Preciso ir. O carro é zero, você já viu? Você não precisa vir alguma coisa. É. Carro de final de semana, no carro de final de semana, nunca fiz. Não, acredito, falou outra palavra. Mano, o Renato tá em choque a fazer. Falou. É o meu. Meu pai não tá... Não tá te vendo? Eu tava conversando com seu pai. Ele falou que seu pai liberou ele. Ele chegou entrando aí. Meu pai liberou, então. Ele tá indo já. Meu cara, ele já fez o Pix. Deixa levar, cara. Não, eu conheço, mas o carro é seu. Deixa ele levar. Boa compra, viado. Pene, 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 pene. Pene, pene, pene. Pene, pene. Você conseguiu o Pix. Não, não dá. Tá no lado. Os caras estão em choque. Ô, viado, só em choque. O cara é daqui da... O cara é de confiante. Ele é daqui de Londrina. Não, mano. Eu não vendi no seu, porque ele fica lá de Balneário. Não, velho. Eu vendi no seu, porque ele fica lá de Balneário, mano. Eu comprei o carro. Eu comprei o carro. Eu comprei o que tá o de Leonardo, macho. Não, não. Calma, rio. Eu comprei o carro. Nossa. Desolvado, desolvado. Tá certo isso aqui, Leonardo? Não, viado. Leonardo, vamos resolver esse assunto. Deixa eu pegar a chave. Não, senão você não vai chegar a perder, não. Não, a gente deu a ver. Vai correr, meu. Vai correr. Pega uma peça. João, não estou entendendo isso aí. Meu Deus, eu fui em choque, cara. Ai, que correr, meu. Meu Deus, que timideira. Meu Deus, que medo, mano. Meu Deus, o Renato tá com a chave? A gente puxou a chave. A chave tá correndo, velho. Ele ficou nervoso. Ele ficou nervoso, o pai dele não atendeu. Ele puxou a chave e quase quebrou a chave do painel. Viado, ele não deixa eu levar o Porsche, não, mano. Oh, eu pensei que você devia ter ido, mano. Passava por dentro do Bruno, levava-a embora. Eu não pedi nada ver vocês dois aqui. Por que esses caras estão aprontando, mano? Viado, seu. Eu consegui o comprador fake por causa do Renato. Foi legal o vídeo, mano. Gostei. Foi legal. E agora ele tá achando que o cara vai levar o carro. Eu tava tentando, tentando que é o pai dele. Vamos lá falar com ele? Mano, vou lá falar com o Renato, mano. Ele deve ter... Ai, o Elton ali. Ai, o Elton chegou. Fodeu, agora fodeu. Agora fodeu, velho. Renato! Você tá achando que é brincadeira? Essa Porsche, cara? Você tá tirando? Agora ferrou. Eu vou falar pra ele, intimida o Elton. Vai, intimida o Elton, mano. Arrola ele na grama aí. Eu quero a chave só. Pode bater nele, Thiago, levar. A chave da Porsche. Mano, tá bom? Resolve aqui, mano. Ó, o... O Thiagão comprou a Porsche. Ele veio aqui ver a Porsche. E ele tava aqui, tava passando mó nervoso já, ó. Não, foi? Fiz até o PIS. Ué, tudo bem? Como é que vai? Beleza? Viu? Eu mandei o comprovante no WhatsApp. Minha financeira mandou pra vocês lá. E eu vim buscar o carro. Na verdade, eu tô até com o carro negociado. Já intermedia uma venda. Eu não posso perder essa venda. Bateu a placa, bateu o chassi, tudo certinho. Preciso levar. Mandou um PIX pro Léo aí. A plataforma, na verdade, ela tá encostando pra poder carregar o carro. Tem que ter seguro de transporte. Foi feito manifesto de transporte. Tudo certinho. Preciso levar o carro. Cara, tá vendido com carboleiro. É. Então, mas daí vocês venderam pra duas pessoas. Como é que vai ficar isso aí? Vem pra outra pessoa. Vem pra outra pessoa. Eu comprei o carro, mandei o sinal, fiz o atédio do pagamento do restante. A minha financeira já mandou outro WhatsApp. Foi negociado lá pro pessoal da empresa da loja. Dá uma verificada nisso aí fazendo favor. Cadê o Renato? O Renato que corre dele. Daí ele saiu correndo do nada. Levou a chave. Preciso da chave. Não, a gente só não quer ter dor de cabeça com ninguém, entendeu? Só quer levar o carro e resolver o assunto. Resolveu o assunto. Juro. O cara tá aí, ó. O tempo tá rodando, o tempo é dinheiro. Eu preciso ir embora, cara. Preciso ir embora. Solta os cachorros aí pra mim. Aqui, ó. O cachorro aqui, ó. O Renato vai morder o pente do bobo. Deixa eu lavar lá com ele. Deixa eu lavar lá com ele. Olha lá, que é o telefone. Cadê? Cadê? Onde que é? Ele tá conversando com alguém, hein? Não. Tô conversando com alguém. Miguel. Vamos falar, empregado dele. Bom, rapaziada. Bom, vou esperar, não vou tentar de conversar dele. Aí ele ligou pra gerente dele. A gerente pra ver se caiu o pix do cara. Ele tá entendendo nada, mano. Não quero ver a cara dele na hora que eu descobri. Tava com a gerente do banco dele. Olha ele aqui. E aí, do céu. E aí, do céu. E aí, não entendendo nada. Fala com a gerente. Tô falando com a gerente dele. Não, com a gerente do banco. Pra ver se caiu o dinheiro na conta, tudo. É, tá quase deixando os caras levar o carro. Ele tá quase deixando os caras levar o carro, viado. Se eles deixarem o carro levar o carro, vou ficar... Os caras ser o seu pix do meu, mimeio. Viado. Viado, juro. Bruno, você não devia ter de entrar na frente, Bruno. Viado, vai. Esqueci que era trollagem por um momento. Esqueci que era trollagem. Viado, né? Pegou um cara fake pra comprar o carro do Renato. Tá, deixa eu ver um negócio aqui. Tá, tá tudo bem. Falou... Ah! Esqueceu! A ligação até agora, nada a ver. Negão! Tô até achado você correndo, viado. Viado, você parecia que você tava na esteira correndo, viado. Você corria, corria e saia do lugar. Seu pai tem celular crescendo o sol. Viado, seu pai saiu lá mó bravo, viado. Pegou na época. Ô, eu consegui um comprador fake pro seu carro, viado. Ele quase levou seu carro embora. Até agora, porque eu, tipo assim, tô comprando um outro carro também, entendeu? Já. Tipo, do cara que eu vendi, eu tô comprando outro carro dele. Entendeu? Aí, como assim, vem com nada a ver e tal, eu buguei, viado. Mano, foi muito bom, velho. Rei do céu. Mano, se o cara, se o cara leva o seu carro. Esse maluco aí é o de comprojetos aqui do Thiago, acho que é ele. É, ele levou, ele foi lá na casa portuguesa que você viu uma vez só. E eu comprei o carro dele. Pode pôr. É, rapaziada. A casa caiu. Renato ligou lá pra gerente do banco dele. É, rapaziada, a casa caiu. Vocês já devem ter falado aí, né? O bagulho não era com isso não, Elton. Então, mano. Era pra ter pegado o Renato só. Já mandei sortar o cachorro lá. Mas eu já fiquei piscando aqui. O cachorro já chegou aqui aí, ó. Mano, o Renato ligou pra gerente na hora que ele terminou de conversar no telefone e falou... Seu pau no cu. Mano, olha, ele ficou estressado. Ele ficou bravo, velho. Ele ficou porque, tipo assim, ele falou que tava negociando o carro. Ele vendeu esse carro pra comprar outro carro de um cara que tava vendendo. E eu falei que o carro tá vendido ainda? E você falou que o carro tá vendido, não tava entendendo nada. Ele falou, mano, eu buguei. Eu buguei. Vem por 10 mil a menos, hein? 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 Mano, valeu, nego. De verdade. Ó, você quase levou um pau do Bruno, hein? Não, não faz isso não. Tô faltando uns 20 centímetros. Nego, brigadão, mano. Nossa, que trollar de top, velho. Temos juntos. Rapaziada, quem quiser comprar o carro, mano, já que é um T7 vai ser bem recebido lá na... É isso aí. A loja dele. Se Deus quiser. Bora, bora. E essa Porsche você vai levar lá? O Elton disse que o Blazer tá apertado aqui. Você vai levar essa Porsche pra vender na T7? Ó, moleque, daqui uns dias, se Deus abençoar, nós só vai ter Porsche lá na frente. Ah, isso. Vagarzinho vai acontecendo. Amém. Penta a mão aí. Mas bom, rapaziada, o vídeo foi esse, mano. Vocês viram a reação do Renato. Mano, vendendo a Porsche pro comprador fake foi muito louco, de verdade mesmo. Esse vídeo foi sensacional, então deixa muito like, deixa muito nos comentários aí. E é isso, mano. Valeu, falou, fui. Tchau, tchau.